MC Deluxe, e o melhor DJ que tá terra Aê piranha, e The Nicholas Beach que tá toco, tá toco, tá toco, tá tocando Mas e se é o DJ F Lima, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Tô tentando me consertar, juro, juro que tem, tem Como que vou namorar se eu sou amigo do DJ Até perdi a conta, de quantas que eu já peguei Até perdi a conta, de quantas que eu já peguei Ela pico de 4, acertei, me pedindo de ladinho Acertei, vim jogando ombrinho Até perdi a conta, de quantas que eu já peguei Ela pico de 4, acertei, me pedindo de ladinho Acertei, vim jogando ombrinho Acertei, acertei, acertei Ô mulher fica tranquila, vai viver e engole o choro Se ele não te quer, curtir a vida com o outro Se ele não te quer, curtir a vida com o outro Ô mulher fica tranquila, vai viver Se ele não te quer, curtir a vida com o outro Se ele não te quer, curtir a vida com o outro Curtir a vida com o outro Se ele não te quer, curtir a vida com o outro Se ele não te quer, curtir a vida com o outro Ae piranha, você quer madelão, então toma madelão Se tem Nicolas Beat que tá tocando Mas esse é o DJ F Lima Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada